Olá, boa noite. Corte no orçamento doméstico é alternativa dos gaúchos para enfrentar a crise econômica. Médicos peritos do INSS voltam ao trabalho após mais de quatro meses de greve. Com o aumento da expectativa de vida, cresce número de aposentados na população ativa. Pilotos mais do que especiais participam de um rali no Planalto Gaúcho. E moradores do Vale dos Sinos reclamam do gosto da água nas torneiras. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A alta da inflação está mexendo com a rotina das famílias. Para poder pagar as despesas fixas como aluguel, alimentação e energia elétrica, muita gente está cortando itens e serviços considerados dispensáveis. Tatiana voltou a morar com a mãe. O calor é de 40 graus, mas a sala não tem aparelho de ar-condicionado. Tudo para não impactar na conta da energia elétrica, uma das vilãs da alta inflacionária de quase 11% no ano passado. Da água para beber até o banho dos cães, as coisas por aqui mudaram. Nós investimos em um filtro que reduz bastante o consumo de água. Eu tenho três pets, então um desses três pets eu consegui reduzir mais de 3 mil por ano só em banho. Então hoje eles tomam banho uma vez por semana comigo, uma vez por mês na pet. Todos os gastos ela não deixa de anotar. Só assim diz que tem conseguido reduzir em até 60% as despesas. Tem que abrir mão, na verdade, de algumas coisas. Tais como eu tinha uma liberdade maior, eu morava sozinha, talvez um conforto maior, mas nada que seja impossível de ser trabalhado, de ser feito, nada me afetou. Na verdade, na minha vida pessoal, nem na vida profissional. Mas será que todo mundo consegue economizar? Afinal, as pessoas têm salários diferentes, poder aquisitivo diferente. O Fernando, que é consultor financeiro, diz que sim, que é possível? Com certeza, eu acredito ser possível. Independente do nível e da classe social que a pessoa é, com certeza consegue sempre reduzir alguma coisa. Só que a pessoa primeira tem que fazer o controle, ou no papel, ou eletronicamente falando, da despesa fixa e da despesa variável. Faz o controle, analisa um mês ou dois meses, e aí começa a puxar todo mês, cortar alguma coisa da despesa variável. Mas não adianta só cortar gastos. É preciso não ceder a tentação de consumir produtos e serviços com preços majorados. Segundo o movimento de donas de casa e consumidores do Rio Grande do Sul, a gente no mercado se aproveitando da subida da inflação para se dar bem. Lamentavelmente, essa é uma questão cultural. A questão, efetivamente, com relação aos combustíveis, ela também se dá no momento em que um grupo de empresários estabelece um padrão de preço e aquele preço acaba sendo praticado de forma quase que geral. Para este ano, o mercado financeiro prevê uma inflação de 7,23%. A taxa é medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e está acima do teto máximo projetado pelo governo. O primeiro mês de colheita aponta para uma quebra de 50% na safra de uva do Estado. A estimativa é que os parreirais gaúchos produzam 350 milhões de quilos, uma redução de 40% em relação à média dos últimos cinco anos. Para compensar, o Instituto Brasileiro do Vinho aposta na boa qualidade da uva, já que depois de prejudicar a brotação e o desenvolvimento, o clima tem se mostrado favorável no final do ciclo da fruta. Depois de mais de quatro meses paralisados, os médicos-peritos do INSS voltaram hoje ao trabalho. Mas a categoria permanece em estado de greve. Eles reivindicam um aumento de 27% contra os 5% propostos pelo governo. Na retomada dos atendimentos em Porto Alegre, as agências não apresentaram filas. Na agência da Avenida Pento Gonçalves, a segurança até foi reforçada prevendo o movimento. Mas a procura foi normal. O mesmo aconteceu na unidade da Érico Veríssimo e também no posto do IAPI. Sem acordo na negociação salarial, os médicos-peritos decidiram manter o estado de greve, mas voltar parcialmente ao trabalho a partir de hoje. É que muita gente ficou sem atendimento nos 142 dias de paralisação. O INSS diz que a demanda reprimida é de 1 milhão e 300 mil segurados no país. Os peritos contabilizam 2 milhões de atendimentos e decidiram priorizar os encaminhamentos iniciais de benefícios. E eu chequei a minha agenda somente, né? E metade dela deveriam, são de pessoas que entraram com pedido de benefício há mais de 60, 90 dias. E deveriam ter tido o benefício concedido mediante o cumprimento de uma ação civil pública, que garante a concessão do benefício no 46º dia do pedido, se não houver perícia. Nós viemos atender sem nenhuma sinalização do governo e nenhum tipo de acordo, nem para repor o que foi deixado para trás, nem para atualizar os nossos salários. A expectativa é de que o INSS possa antecipar perícias, já que durante a greve elas estavam sendo marcadas, mas muitas vezes acabavam remarcadas. Vera quebrou duas costelas em setembro. Já fez cirurgia e só na sexta-feira conseguiu a perícia, mas não saiu com o resultado. A história está desde setembro, sem nenhum rendimento, aguardando pela posição do INSS. Seu Diniz também teve a perícia remarcada no ano passado. Com o laudo de afastamento por causa de uma fibrose pulmonar, hoje que tem médico perito, ele não foi atendido por causa de uma questão burocrática. Mas ela tem ali, já está tudo no computador, eu trouxe aqui também, só não é atualizado. Mas, infelizmente, ela não vai fazer a perícia hoje, então... Vai ter que voltar na empresa. Vai ter que voltar a pedir na empresa, para depois, agora é dia 30 de março. Quer dizer, eu acho um absurdo isso aí, né? Em reunião no Palácio Piratini, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, garantiu a manutenção dos investimentos no Rio Grande do Sul, apesar do cenário de recessão econômica. Os projetos que devem receber recursos são das áreas de infraestrutura, saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano e habitação. Sobre o metrô de Porto Alegre, Kassab informou que técnicos do Ministério vão se reunir amanhã com as equipes do Estado e da Prefeitura para buscar soluções financeiras para o projeto. A presença do sol alterna com pancadas de chuva na serra nesta terça-feira. Em Caxias do Sul, a máxima será de 30 graus. Em Passo Fundo, no norte do Estado, céu nublado, com chuva a qualquer hora. Faz 31 graus. Já para Ijuí, no noroeste, a previsão é de chuva forte e máxima de 30. Veja ainda nesta edição. Qualidade da água nas torneiras gera protestos de moradores do Vale dos Sinos. E logo após o intervalo, com o aumento da expectativa de vida, cresce a importância dos aposentados na economia. Terça-feira de instabilidade na região metropolitana de Porto Alegre. Pode chover à tarde na capital. Os termômetros marcam 31 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde há possibilidade de chuva a qualquer hora. Tramandaí, no litoral norte, tem pancadas à tarde e à noite. A máxima chega aos 30 graus. Um grande congestionamento aconteceu na entrada de Porto Alegre hoje pela manhã, dificultando a chegada de quem voltava do litoral. Na Avenida da Legalidade e da Democracia, o trânsito se normalizou no meio da manhã. O motivo foi a realização de uma cavalgada de brigadianos, homenageando os 100 anos do 4º Regimento de Polícia Montada de Porto Alegre. Os aposentados representam uma parcela cada vez maior da população brasileira e gaúcha. Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, os idosos têm mais peso no cálculo da população economicamente ativa. E com o aumento da expectativa de vida, cresce também a necessidade de buscar soluções para o sistema previdenciário. Dona Luísa ingressou no mercado de trabalho aos 18 anos de idade. Aposentada há quase duas décadas, agora ela aproveita o tempo livre de forma produtiva. Vai à academia, frequenta o grupo da terceira idade e toma conta da casa sozinha. Hoje, ela vive com mais qualidade e esbanja a saúde. Dou, assim, a dica para todo mundo. É não fumar, não beber, comer pouco e suar camiseta. O corpo e a mente agradecem. O aumento do número de pessoas com perfil de Dona Luísa alterou a pirâmide etária da região metropolitana de Porto Alegre. O informe especial de setembro do ano passado, da Fundação Estadual de Economia e Estatística, a FE, mostra que de 1993 a 2014, a população de idosos aumentou 181,1% na região, enquanto que o crescimento total da população foi de apenas 22,9%. A proporção de idosos, que era de 7,9% em 1993, saltou para 18% em 2014. E o Rio Grande do Sul ainda tem o dobro de idosos em atividade em relação ao restante do país. Em 2014, os idosos representavam 6% da população economicamente ativa no país. Aqui no Rio Grande do Sul, eles representam 12%. O pesquisador da FE explica que a ocupação de idosos se intensifica a partir de 2011. Os empregadores estavam procurando mão de obra, eles não encontravam. Principalmente mão de obra escolarizada. E aí começou a se tornar atrativo para os aposentados, com um nível de instrução maior, a entrar no mercado de trabalho. O diretor da Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social diz que é preciso planejar melhor a aposentadoria. Nós precisamos ter a cultura previdenciária, educar as nossas crianças para a aposentadoria. Nós não tivemos essa educação, então a gente não se prepara. Bem, de pouco que se aposenta, aí a gente se queixa do governo, do INSS. Hoje, várias empresas públicas já estão transferindo a responsabilidade para quem quiser se aposentar bem, compre uma previdência privada ou pague o INSS. É o caminho. Começou hoje o primeiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti em Porto Alegre. Cerca de 8.600 imóveis em 57 bairros da capital vão ser vistoriados até sexta-feira. E para mostrar o trabalho de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya, o 2ª edição apresenta, a partir de hoje, uma série de matérias produzidas por nossa colega Simone Feultes para o TV Repórter. Nesta segunda-feira, vamos falar sobre a gravidade das doenças e as pesquisas sobre o assunto. O país todo está vivendo uma grande epidemia, mais de 70% de aumento na incidência do número de casos no país todo. A letalidade esse ano da dengue aumentou muito. O Rio Grande do Sul noticiou, infelizmente, dois óbitos. Alguns sintomas são semelhantes, como a febre e a presença de manchas vermelhas. A dengue costuma causar muita fraqueza e dores pelo corpo. A chikungunya, uma dor aguda nas articulações e o indivíduo fica curvado. O zika vírus, em 80% dos casos, não apresenta qualquer sintoma. A dengue é mais letal e pode evoluir para a forma hemorrágica. Mas a chikungunya pode manter os sintomas pela vida toda. Assim, os serviços de saúde estão atualizando as capacitações. Agora, além da dengue, os profissionais precisam estar aptos para identificar rapidamente os casos de chikungunya e do zika vírus. É que agora quem nem nasceu pode ser vítima do mosquito. Por isso, cuidado com as grávidas, porque o zika vírus pode trazer sequelas definitivas. A Organização Mundial da Saúde já tem como certo a relação entre o zika vírus e a microcefalia. Nós não podemos dizer que é exclusivamente pelo zika vírus. Pode ter outras condições que também causem, e tem outras condições que causem, a microcefalia. Agora, com essa quantidade que nós estamos tendo hoje, não tem outra explicação. O Ministério da Saúde acabou revisando um dos critérios de notificação da microcefalia. O perímetro encefálico passa a ser menor ou igual a 32 centímetros, e não mais 33. Ela faz com que os ossos do crânio acabem se fechando muito rápido, limitando o desenvolvimento do cérebro. Então, isso aí vai ter uma repercussão no desenvolvimento psicomotor da criança, e vai marcar seu futuro. Num primeiro momento, o médico não tem muita certeza de qual é o vírus que a pessoa tem, né? E nem se é um desses três também. Todo caso suspeito, o município local notifica o caso, faz uma coleta de sangue e envia para o LACEN. Nós temos um sistema de informação chamado GAL, que é uma de gerência de laboratórios. Esse paciente, seus dados são inseridos, acompanha uma ficha. No caso da dengue, são dois tipos de exames dependendo da amostra. O sorológico detecta a presença de anticorpos para a dengue. Anticorpos contra o vírus. E isso quer dizer o quê? É que a doença está em fase aguda, está em curso. Aqui, essa sala de PCR, né? Esse é um ambiente super limpo, em que os reagentes para a biologia molecular são preparados. Se a amostra é coletada cedo, no início dos sintomas, a gente consegue identificar qual é o tipo de vírus que a pessoa está portando. E, como última etapa, essas amostras vêm para esse equipamento, então, que amplifica o material genético do vírus, né? E identificar qual é o tipo de vírus que está circulando de dele. O LACEN também encaminha os testes para chikungunya e zika vírus. A amostra, com suspeita de zika ou chikungunya, é encaminhada para um laboratório de referência nacional. Nós estamos solicitando, junto ao Ministério da Saúde, um protocolo detalhado para... Com a intenção de poder implantar aqui no LACEN do Rio Grande do Sul, esse exame também para a zika vírus. É uma ferramenta importante para as vigilâncias epidemiológicas de cada município tomarem as ações ambientais para a contenção da doença. E o programa TV Repórter também mostrou, em agosto do ano passado, a história e a luta dos imigrantes haitianos aqui no Estado. O programa recebeu um prêmio nacional e o mais importante prêmio do telejornalismo gaúcho. E, neste final de semana, veio uma das maiores recompensas. Uma família de telespectadores que assistiu a reportagem especial resolveu ajudar uma das imigrantes mostradas no programa. Na tarde de sol escaldante, um carro circula pelas ruas sem esgoto da Ocupação Progresso na Zona Norte de Porto Alegre. É a família Bess que veio de Canoas. Na realidade, assim, é gritante. Nossa! Metade dos que vivem aqui são haitianos. Quase foram despejados em uma reintegração de posse. A esperança está nesta pequena casa de madeira. É a Associação de Moradores. A pretensão é formalizar ela juridicamente para estar fazendo a negociação da área num todo e fazer a divisão entre os moradores. Então vocês têm um ano e meio para isso? É, o prazo do término é dia 1º de dezembro desse ano, de 2016. A gente já tem que estar com a proposta já de compra em mãos, senão é o despejo. O que trouxe essa família até aqui foi uma reportagem exibida na TVE sobre a realidade dos imigrantes haitianos. Eles viram a matéria, decidiram sair do sofá. De telespectadores, passaram a ser cidadãos querendo ajudar. Gilmar viu no TVE Repórter as condições precárias dos imigrantes haitianos na ocupação progresso. Mostramos Elisa, que chegou ao Brasil sozinha, sem emprego e grávida de gêmeas. Elisa agora está em situação pior. Perdeu o emprego de auxiliar de limpeza. Quando chegou lá de 24 ou 25 de dezembro, ela está doente. Eu passei três dias na constipção. Por isso, o meu chefe me mandou embora. Porque você estava acompanhando a Isabel e estava doente. E não tinha ninguém para ficar com ela. Não, não tinha ninguém. Por isso, quando o Gilmar desce do carro com os mantimentos, Elisa é só alegria. Tem que ir rápido que isso aqui pesa. Deixa eu levar, não consegue levar. Muita coisa, açúcar. Não foram só as doações que eles vieram trazer. Em pouco tempo de conversa, já dá pra ver que aqui está nascendo uma amizade. Porque vai chegar um dia ainda de encostar ali na frente e ela, oi, tio, tudo bom? E a amizade ganha a tela da TV. A família dela está longe, está ela, a filha aqui. E essas coisas a gente não vê em outros canais, né? Poucos ainda mostram. Divulgada hoje a lista dos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos. Os contemplados têm até o dia 1º de fevereiro para comparecer à instituição de ensino e comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. São mais de 203 mil bolsas de estudo para quase 31 mil cursos em todo o país. O resultado da segunda chamada sai no dia 12 de fevereiro. O dia vai ser nublado e chuvoso na cidade de Bagé, na Campanha Gaúcha. Faz 30 graus à tarde. Previsão de muitas nuvens e pancadas, também em Pelotas. A máxima chega aos 33. Mesma condição em Rio Grande, onde os termômetros marcam 31 graus. Tempo nublado com chuva logo pela manhã em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. Há possibilidade de temporal à tarde e à noite. Faz 31 graus. Em Santa Maria, chuvas isoladas ao longo do dia e máxima de 30. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde o sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. O abastecimento de água na região das Ilhas, em Porto Alegre, foi interrompido nesta segunda-feira pela manhã para a realização do concerto em uma tubulação de aço na BR-290. A falha no cano tem causado escassez nas torneiras da Ilha do Pavão há quatro semanas. A previsão é de que o sistema volte ao normal durante a noite. Além das altas temperaturas, os moradores de Sapucaia do Sul e Esteio estão enfrentando um outro problema que afeta em cheio a qualidade de vida. É que a água, apesar de ser tratada, está com sabor e odor diferentes, deixando a população dos municípios com receio do consumo. Um cheiro e um gosto. Uma água horrível, não dá para tomar, não dá nem para usar na máquina de lavar. Só fervendo a água, né, para perder um pouco do gosto ou comprar água mineral. O problema teria começado há cerca de um mês. E de lá para cá, a rotina desta enfermeira de Esteio virou um estresse. Para usar para alimentação, pior ainda. Se for usar essa aqui, tem que ferver para depois usar. Ou comprar. Só que nem todos podem comprar a água. Nós já pagamos uma taxa alta e desse jeito, ó. Já esta dona de casa reclama também da hora do banho. Assusta muito porque temos criança, né, que precisa tomar banho. Às vezes está bebendo a água ali do banho, que eu boto ele sempre para brincar com esse tempo quente. Boto ele para brincar com a água e ele está sempre tomando. E não é bom, né, prejudica a saúde da criança. Mas a origem do que está alterando a qualidade da água vai muito além da torneira e do chuveiro. É aqui no Rio dos Sinos que começa o problema. Em função da falta de chuvas e do excesso de calor, o nível das águas diminui, o que provoca o acúmulo de resíduos, como o lodo e o lixo. E é justamente isso que vai alterar a qualidade da água. O gosto e o cheiro da água poderiam estar ainda piores, não fosse este composto a base de carvão vegetal utilizado pela estação de tratamento da Corsan de Esteio. Em contato com a água, a substância elimina as partículas indesejadas. O carvão ativado, ele age sobre essas partículas, certo? Elas acabam se grudando nesse carvão ativado e ele acaba levando elas para o fundo do decantador aqui. E daí com isso elas passam e o sistema continua sem essas partículas indesejadas. Dessa maneira ela acaba ficando dentro do sistema e não indo para a casa das pessoas. O composto não altera a química da água nem faz mal à saúde. E vai continuar a ser utilizado até que o nível do rio volte ao normal. Dia de forte calor no estado. Aqui na capital foi registrada a temperatura mais alta do ano, 38,9 graus às 4 da tarde. Logo depois, por volta das 5 e meia, o tempo virou e começou um temporal. O vento chegou a 91 quilômetros por hora na zona norte de Porto Alegre. As chuvas duraram pouco, cerca de meia hora. A instabilidade deve se espalhar pelo resto do estado nos próximos dias. Deve chover forte em Uruguaiana na fronteira oeste amanhã. As temperaturas não sobem tanto como na semana passada. A máxima não passa dos 29 graus. Em São Borja, há tempo fechado com chuva e trovoadas. Faz 33 graus. O dia começa com muitas nuvens em Alegrete, mas a chuva chega até o final da tarde. Máxima de 30. O verão inspira viagens, descanso e também aventura. A turma da colônia de férias da APAI de Passo Fundo deixou o medo de lado e participou de um rali com os jipeiros do Pampa Jipe Clube. Teve emoção, adrenalina e muito barro. A reportagem é da UPF TV, parceira da TVE no Planalto Gaúcho. Quem pensou que os usuários da APAI ficariam com medo de entrar nos jipes e encarar a trilha está 100% enganado. A turma assumiu o espírito aventureiro e aproveitou a tarde em parceria com o Pampa Jipe Clube. O rali foi apenas uma das atividades da colônia de férias desse ano. Dentre as atividades que a gente tem, como piscina, atividades recreativas, alguma coisa com música, dança, vamos ter uma festa também a semana que vem, a gente tem esses passeios externos também. Que maravilhoso, nota 10, pela alegria que os alunos expressam no rosto, no olhar de cada um. Nós estávamos com um pouco de receio na questão do medo deles, porque é uma coisa bem diferente. Mas é só você ver, eles estão todos curiosos, não querem mais embarcar dos jipes. Eles estão gostando, gostaram da questão de passar nas trilhas, a própria trilha de pedra que a gente fez recentemente agora no rio. E eu acho que é isso, olhar o olhar deles e sentir que eles estão gostando e aproveitando o máximo. O objetivo dos passeios externos é estimular a convivência e o desenvolvimento sociocultural dos usuários. Mas não são só eles que saem ganhando. Tem um pessoal que ficou encantado com a coragem e a determinação dos caroneiros. Isso é muito bacana para nós, é uma experiência, vou te dizer que é muito confortável para nós, pelo que a gente já faz. Mas ter essa opção, essa oportunidade de conviver com eles, em que seja, por uma tarde, é muito bacana, é muito prazeroso. Acrescenta muito para nós, como pessoas. E o passeio não poderia terminar de forma mais radical, com um banho de barro. A turma aprovou a aventura por unanimidade. Eu gostei do barro. Por quê? Porque foi muito emocionante. Adrenalina? É, nunca me adorou, eu dei de jipe. Nós voltamos amanhã, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você.